O presidente Lula voltou a polemizar e disse que o bilionário Elon Musk nunca produziu nada aqui no Brasil. Durante um evento em Brasília, Lula defendeu o Supremo Tribunal Federal dos ataques do dono do ex-antigo Twitter. Nós temos uma coisa muito séria neste país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo, o crescimento do extremismo de extrema direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível. A fala de Lula é em referência a Elon Musk, que desde a semana passada protagoniza um embate na rede social com o ministro Alexandre de Moraes do STF. Ele já chegou a chamar o magistrado de ditador. Após os ataques, Moraes determinou que Musk seja incluído no inquérito sobre milícias digitais. Além disso, o bilionário ameaçou desbloquear contas de investigados por fake news. E agora também está na mira da Polícia Federal por suposta prática de obstrução de justiça, incitação ao crime e organização criminosa. A Polícia Federal também vai convocar representantes brasileiros da rede social X. Eles deverão prestar esclarecimentos sobre as recentes declarações do dono da plataforma. Diante do embate sobre os limites das redes sociais e plataformas digitais, o ministro Dias Toffoli, relator de uma ação sobre o marco civil da internet no Supremo, afirmou que vai encaminhar o caso para julgamento no plenário até o fim de junho. O processo trata da responsabilidade civil das plataformas digitais sobre os conteúdos publicados nas redes. Já a Câmara dos Deputados deve começar a análise de um novo projeto de lei das fake news que regulamenta as plataformas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu criar um grupo de trabalho para discutir o novo texto, que deve ser apresentado em até 40 dias. Os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. Então, perdermos tempo com a discussão que não vai à frente, será muito pior do que reunirmos, fazermos como sempre fizemos, com muita tranquilidade e transparência, grupos de trabalho para assuntos delicados na casa que sempre tiveram êxito. A ideia dos parlamentares é votar a regulamentação das redes sociais até junho. O texto foi aprovado pelo Senado em 2020, mas a discussão travou na Câmara dos Deputados. O governo tem interesse em que esse projeto seja apreciado, e ele seja apreciado e discutido nos termos que permitam chegar a uma maioria no Congresso Nacional, no caso, na Câmara dos Deputados. O que a gente espera é que o tema seja apreciado nesse semestre. Para a gente entender a situação envolvendo o Elon Musk e o sistema judiciário brasileiro, nós recebemos agora o advogado Antônio Carlos de Freitas, mestre em Direito Constitucional pela USP. Boa noite, Antônio. Toda essa confusão aí envolvendo as autoridades brasileiras, o empresário Elon Musk, só confirma o que todo mundo já sabe, a necessidade cada vez mais urgente de regularizar as redes sociais aqui no Brasil? Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite, nossos telespectadores da Record News. Realmente, é importante regular as redes sociais, é importante criar um grande marco regulatório. Mas também precisamos dizer que mentira, por exemplo, fraude, injura, difamação, já são crimes. O que está sendo investigado, por exemplo, de atentar o Estado Democrático de Direito, já é um crime. O que é preciso ter é um aparelho estatal, uma regulação mais eficiente para conter mentiras, conter ataques num ambiente tão dinâmico, tão veloz como a internet e as redes sociais. Antônio, se o presidente Lula mostrou essa fala dele, Hoje, o Elon Musk, podemos dizer que ele deu uma amenizada no discurso, comentando uma nota emitida pela empresa dele, a EX, falando que respeita as leis do Brasil, mas que ele e a empresa dele trabalham para mostrar injustiças, enfim, algo nessa linha, ou seja, vão respeitar as leis, mas vão continuar reclamando se eu achar que é injusto. É isso que ele quer passar? Isso, fazer isso, é crime? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso? Criticar as decisões é crime ou não? Ele tem direito a fazer isso também? Olha, criticar as decisões é algo que é natural, você pode criticar. O que não é uma crítica é dizer, chamar de ditador, é, por exemplo, falar que tem na coleira de alguém, isso não é crítica, isso é uma agressão verbal. É criticar, para começar a criticar uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, é preciso entender de direito constitucional brasileiro. Então acreditar que o Elon Musk, por mais que seja um bilionário, por mais que seja o primeiro ou o segundo homem, a pessoa mais rica do mundo, que ele também tem conhecimento de direito constitucional, isso não me parece ser minimamente razoável. Há de se convir que podem ser muitos interesses econômicos por trás, interesses políticos, interesses ideológicos. Mas acreditar que é uma mera crítica no sentido real de criticar uma decisão judicial não me parece verdade. Até porque, como eu falei, é preciso entender o que é a liberdade de expressão no Brasil, a cultura brasileira, a história do direito constitucional brasileiro, a hermenêutica constitucional, e não é isso que está se debatendo. Está debatendo de tudo, menos direito constitucional. Antônio, infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite. Eu que agradeço uma ótima noite a você, Renata, e você, Gustavo, e os nossos telespectadores. Obrigado, doutor. Uma ótima noite para você também.